Já tô no ensino médio e ainda não sei o que cursar. Não faço ideia de convívio de uma universidade. Queria poder saber como todos os cursos funcionam pra depois me decidir. Dúvida cruel entre dois cursos. Será que eu devo estudar na Unifor depois de terminar o ensino médio? Relaxa, meu povo. A feira de profissões Unifor vem com oficinas, palestras e muito mais. Vem tirar todas as suas dúvidas no campus mais lindo do Brasil. Vem tirar todas as suas dúvidas.